Já pensou em viver na Idade Média? Bom, já posso te afirmar que ficar doente naquela época não era nada legal. Conheça agora os 10 agonizantes tratamentos da Idade Média. Então, puxa a vinheta! Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Molo. E se você é um fodinha, é claro, a gente vai chamar o seu joinha. Em décimo lugar temos o tratamento que utilizava mais dor para aliviar uma dor. Naquela época, é lógico, os cirurgiões tinham pouquíssimos conhecimentos sobre o corpo humano. Além disso, nessa época não tinham produtos antissépticos, que são aqueles produtos que não fazem infeccionar a ferida. E também não tinham anestésicos que faziam com que a pessoa sentisse menos dor. Ou seja, não era nada legal ser um paciente nessas horas, mas as pessoas não tinham outra escolha e tinham que ser submetidos a isso. Então, para se livrar da dor, você tinha que ser submetido a mais dor. Muito barulho, muito da hora isso. Porque se você está infeccionado com a parada para curar, os caras iam fazer os tratamentos loucos. Iam machucar mais ainda. Não tinha produto, iam infeccionar depois, mas são vocês se fuderem do mesmo jeito. Aí você fica em dúvida, eu deixo meu braço cair ou deixo meu braço cair? Eis a questão. E na maioria desses casos, eram os monges que faziam as cirurgias. Eles eram monges, não eram médicos. Só que eles podiam ter acesso à literatura de medicina e tudo mais. Mas por volta de 1215, o Papa proibiu que os monges fizessem esses trabalhos. Esses trabalhos não são para vocês. Saiam. E colocaram quem no lugar deles? Azogueiros. Não. Colocaram os fazendeiros, porque os fazendeiros já tinham um contato, uma experiência com animais. E o ser humano e o animal é igual. Então, pô, o monge que tem um pouco de conhecimento, sai. Vem cá, fazendeiro. Você que trata a vaca aí, pode tratar o ser humano também, não tem problema. Não é. É a mesma coisa. Eu ia falar fazendeiro para o pai, mano. E no outro lugar, temos o anestésico que podia matar. A cirurgia, na Idade Média, era usada somente em casos de vida ou de morte. Não era uma coisa tipo, ah, vou botar meu peitinho aqui e cirurgia. E não é também, tipo, ah, meu braço tá caindo. Cirurgia. Não. Como já falamos no item anterior, naquela época não existiam os verdadeiros anestésicos. Ou seja, os anestésicos que existiam não eram totalmente confiáveis e também não aliviavam 100% da dor. Então, eram usadas algumas poções que, às vezes, faziam para o paciente sentir-se menos dor ou dormir-se. Mas, às vezes, também matavam. Um exemplo é a famosa poção do Whale. Uma mistura aí de suco de alho, suco de cicuta, ópio, vinagre e vinho. E essa poção era dada ao paciente antes de alguma cirurgia de risco. Para você ter noção, suco de cicuta era suficiente para matar a pessoa. Ou seja, não precisava nem de misturar com as outras coisas, né? Só o suco de cicuta fazia com que a pessoa parasse de respirar. Então, ia ficar adormente e aí aliviava a dor, né? E matava ela. Ela não ia sentir dor, realmente. Claro. Em oitavo lugar, temos o tratamento da peste bubônica. Por falta de conhecimento naquela época, os tratamentos medievais eram uma mistura de ciência e religião. Mas puxada mais para o lado da religião. Até porque eles acreditavam que as doenças eram um castigo de Deus. Um exemplo disso era quando a pessoa tinha a peste bubônica. Ela tinha que ter um período dedicado para rezar com padres e confessar. Como naquela época a doença era vista como um castigo de Deus, se a pessoa fosse lá e contasse seus pecados, talvez ela poderia ser liberada. Liberada, né? Sim. Mas na maioria das vezes, peste bubônica. Sim, naquela época, mano. Você podia fazer o que você quiser, ave maria, oração, exú. O cara ia ficar todo preto, cheio de marcha preta. Ia morrer de qualquer jeito, filho. E se você não quisesse pedir perdão para Deus, você tinha duas escolhas. Ou você era matado, ou você era exilado. Então era melhor pedir perdão a Deus, né? É, porque se os caras atacar fogo, não sei, mano. E se você... Mas de qualquer jeito o cara ia morrer. Não tinha, não tinha. Esse é o tratamento, né? O tratamento. A morte. A morte. Em sétimo lugar, temos a operação de catarata. Catarata é uma doença que dá no olho, que pode prejudicar sua visão ou até mesmo causar cegueira. E naquela época, quem tivesse catarata estava realmente ferrado. Com ferro mesmo. Então, para se realizar essa operação maravilhosa de catarata, o que eles faziam? Enfiavam uma faca ou uma agulha na sua córnea. Nossa, que delícia. Isso forçando a lente do olho chegar até o fundo. No crânio, lá no fundo. Mano, nesse processo rasgava, né? Tipo... Bom, depois de fazer todo esse processo de empurrar a lente, a corna, até o fundo, eles colocavam uma seringa no olho e extraíam toda a catarata. A pelinha que formou, que se cristalizou. Ou seja... E nisso, muitas pessoas não curavam porra nenhuma e acabavam ficando cego. Então, o cara daquela catarata que só deixa a visão meio embaçada... Acabou. Acabou, ficou cego. Mas tinha algumas pessoas que conseguiam se salvar. Em sexto lugar, temos a bexiga bloqueada. Bom, como vocês sabem, naquela época não tinha remédio, não tinha antibióticos. Então, era muito comum a galera pegar sífilis. E com isso, o que acontecia? Causaria um bloqueio na sua bexiga. Isso também poderia ser causado por algumas doenças venéreas. E neste caso, o paciente tinha que ter um cateter urinário. O cateter urinário é um tubo que é introduzido dentro da uretra da pessoa até chegar na bexiga. Pra quem não sabe, a uretra é o buraquinho do pinto. Então, enfiavam um tubo, que naquela época era de metal. Hoje em dia é de plástico, algumas vezes. E lá era de metal, maltratado, enferrujado. E eles enfiavam isso até a sua bexiga. E era um metal grosso. Então, não era nada legal. E nem sempre era usado por esse processo da uretra. E o que eles faziam? Furavam diretamente pela bexiga. Causava infecção. E às vezes não acertavam. Não, e outra, às vezes deixavam aberto ali, aí dava bicho, o cara morria. Uma parada que, mano... Os caras eram muito... Então, assim, tudo bem que é... É um aprendizado, né? É um aprendizado, né? Ainda bem que são eles lá e não somos nós aqui. Não somos nós. E às vezes, essas operações apresentavam um risco até maior do que o Trump é doença. Em quinto lugar, temos um processo para remover flechas de alguns soldados. Eu subi eles aí, viu? É, eu subi aqui. Naquela época, durante as guerras, já havia alguns cirurgiões esparramados ali no meio do conflito para poder dar assistência e socorrer a alguns soldados. Mas era complicado mesmo no momento que o soldado tomava uma flechada, pois não era nada fácil remover a flecha de um guerreiro. Na maioria das vezes, na hora de retirar uma flecha, a cabeça da flecha sempre ficava no corpo do cara, pois só era removido o cabo. Mesmo até quando a flecha chegava, quebrava o cabo, o cara chegava, puxava o cabo e a flecha ficava lá. Era tipo assim... Vai lá! Continua! Vai! Vai pra guerra! Esse problema foi resolvido quando eles criaram a engenhoca chamada colher removedora de flecha. Pensa aí, você tomar flechada, o cara vem com uma colher atirar a flecha. Cavar, né? Caralho, sorvete. Tá ligado? Então esse objeto era inserido na ferida até conseguir pegar a ponta da flecha. Em quarto lugar... Caralho, mano! Desgança! Tá, mano, parada com os mosquitos que cutucam. Quer fazer a catarata. Ih, que, 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 que... Tá louco, mano. Tá um suco na cara, velho. Em quarto lugar temos a sangria, a cura para quase todas as doenças. Alguns médicos da Idade Média achavam que quase todas as doenças eram causadas pelo excesso de líquido no corpo. E por isso, eles retiravam o sangue dos pacientes. Mano, eu vou retirar uma vida, desgraça esses mosquitos, velho. Bom, eles tinham duas técnicas para retirar aí o sangue do paciente. A primeira, eles usavam sanguessugas, né? Que retiravam uma boa parte do paciente. Então o Daniel tá com um problema, tá com uma ferida. Metia várias sanguessugas aqui. E aí ia sugando, sugando, sugando. E já a outra fórmula mais tradicional era fazer um corte. E já a outra fórmula era um pouco mais tradicional. Eles faziam um corte na veia do paciente e retiravam o sangue. Eu deixava o cara lá pingando. Em terceiro lugar, temos as mulheres grávidas, que eram preparadas para a morte durante o parto. Naquela época, era tão comum as mulheres morrerem durante o parto, que a igreja ensinava dicas, dava tutoriais, para elas se prepararem para a morte. Tanto é que teve uma época que as parteiras mais experientes, que usavam métodos para aliviar todas as suas pacientes, eram caçadas com bruxas. Porra, imagina, a parteira é boa, tá salvando a vida da mulher, e por isso ela era considerada como bruxa. Então, não pode. E se o bebê morresse durante a gravidez, era usado uma faca para desmembrar o bebê e facilitar a retirada dos restos do feto, né? Uma faca. Tira, Daniel. Tá limpo, mano. Olha a cor do seu pé, ele tá preto. Cara, liga o ventilador aí, na moral. O meu pegar o meu olho não. Não foi de propósito, eu juro. Mas que cara, otário, mano. Desculpa, mano. Isso não foi de propósito, eu juro pela minha mãe, pelo canal. Não, você vai achar que foi de... Cara, otário, mano. Me desculpa, velho. Oh, me desculpa, Daniel. Não foi de... juro, mano. Me desculpa, velho. Em segundo lugar, temos o clíster. O clíster era um aparelho medieval como um supositório. Ele injet... Matei. Certeza. Me desculpa, meu olho. Aqui em cima. Aí. Mano, tava entrando aqui, ó. Um aparelho que injetava fluidos no seu cu. É, hoje em dia a gente não precisa de aparelho. Porque hoje em dia existem pílulas, cápsulas, né? Remédio em formato de pílulas. É. Que você vai lá e bota diretamente no ânus. Antigamente não tinha como, era tudo líquidos. Esse aparelho, ele tinha um caninho e um recipiente. O caninho ia dentro do seu buraquinho e esse recipiente ficava em todo o medicamento. E você mesmo, ou o médico daquela época, ficava lá bombeando. Então você recebia uns líquidozinhos entrando... É, bombeando. Bombeando no buraco. Não é legal isso. Mas pior mesmo não era o próprio clíster, e sim os líquidos que eram utilizados nesse aparelho. Na maioria das vezes o líquido que era editado no ânus continha água morna, com sal, picar a borada de sódio ou sabão. Limpava tudo, deixava, queimava, né? Queimava pra deixar cheirosinho também. Já alguns médicos, eles tinham os medicamentos mais avançados, que usavam café, farelo de trigo, erva, mel ou camomila, né? Pra deixar o brilho tranquilo, relaxado, cheiroso. Com o melzinho só. Em primeiro lugar temos o tratamento de hemorroidas. O tratamento para essa agonia anal nada mais era do que queimar as hemorroidas com ferro quente. Era como se o seu cu fosse uma vaca, tá ligado? O cara tá marcando. Era usado o ferro a que se dá uma temperatura de mil graus Celsius. Mano, imagina mil graus Celsius no seu ano. Tá pegando fogo, bicho. Mano, só de chegar, só de, tipo assim, tá aqui, o uraquinhozinho, já dá aquela brida no maroto, tá ligado? Você é louco, vi. Tanto é que depois disso, muita gente começou a usar coisas quentes no ânus pra poder tratar as hemorroidas. Água quente, uma poçãozinha quente, né? Um cafezinho, né? Um cafezinho quente. Você não quer tomar um cafezinho? Vamos tomar um no cu, então. Não, e essa história aí de coisa quente pegou tão sério que, tipo, tinha um monge e ele trabalhava no jardim. Aí, essa história é famosa. E aí ele tava lá de boa no jardim e ele olhou pra uma pedra. Um dia tava quente, pá, o cara escorrendo, suor, botou a mão na pedra e falou, eita, tá quente. O que que ele fez? Baixou as calças, né, que tinha hemorroidas, abriu a bunda, sentou ali e enfiou a pedra no bruaco. E aí o que aconteceu? Queimou. Tem uma esfregada. Salou. Eu acho que ele deu uma esfregada e ficou os restos da hemorroidas dele na pedra. E hoje em dia, você não vai acreditar, a galera que tem hemorroidas vai nessa pedra. Mentira. É verdade. Mas vai sentar? Senta, porque é a pedra milagrosa das hemorroidas. Mentira. O cara chega lá na pedra, abre o bruaco lá. Nossa. E aí vai juntando. Só restos de bosta. Outra hemorroidas, pele, nossa, pelo. Bom, galera, esses foram os 10 tratamentos agoniantes que tinha durante a idade média. A gente já fez um vídeo que fala sobre 10 torturas que existiam naquela época, naquele período. E, mano, se a doença, pra curar a doença, já era foda, imagina a tortura. Então vamos deixar aqui o primeiro link na descrição. Você clica aí, assista, que tá muito foda. E é bem legal, a galera tá pedindo muito parte 2. Certo, com certeza. Se você viu o vídeo até aqui, não custa nada você deixar aquele like pra apoiar o canal. Deixa aquele like favorito também, porque tá... Vamos começar a favoritar também pra medir a força de vocês e ver se vocês são fosos e favoritos também. Será que vai dar uma diferença nas views? Vamos ver, né, se a gente consegue home, se a gente consegue melhorar o nosso desempenho. Então favorita aí pra gente ver, fazer um teste. É, se não custa nada também, compartilha esse vídeo no seu Facebook. Se você tiver preguiça de compartilhar do seu Facebook, vai no nosso Facebook, tá aqui na descrição. Tá aqui em cima também nosso Facebook, nosso Twitter, nosso Instagram. E lá a gente posta lá. Então você chega no Twitter, dá um RT lá, eu sempre fixo em primeiro. No Facebook também, no meu e do Daniel. Na página do canal. Lembrando também que tem extensão do canal pra você não perder nenhum vídeo. E se você falar, não quer estar na extensão, você clica aqui do lado, no botão vermelho. Você vai se inscrever no canal. Vai se inscrever no canal. Temos 3 vídeos de semana e vários outros lançamentos. Espero que você goste dos nossos projetos que vão sair por aí que vai... Você pica, mano. Até março sai. Até março sai. Aqui em cima tem nosso último VS10, que falando sobre 10 objetos misteriosos que existem aqui no mundo, mas que com certeza vem de outro mundo. Eu acho. Não sei. Talvez. Assiste aí, tire suas próprias conclusões, deixe seu comentário lá do que você acha sobre esses objetos e... E aqui em cima, mais uma vez, tem nossas redes sociais. Siga a gente lá. Ok? Link na descrição. Ok? Isso tudo, pessoal. Valeu!